Economia. Reduzimos substancialmente nossos gastos com pessoal, custeio e investimento, sem prejuízo da rotina das casas. Transparência. O controle social nos ajuda a corrigir equívocos, a sanar vícios e a aperfeiçoar eventuais distorções. Por essa razão, ampliamos os canais de comunicação com a sociedade através do portal do Congresso Nacional. Produtividade. Do total de leis aprovadas, a maioria, 53%, foram de propostas nascidas no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Para 2014, a palavra de ordem é moderação. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, pediu o empenho dos parlamentares para que os trabalhos legislativos não sejam prejudicados pela Copa do Mundo e eleições. Me amparando em um termo dos dias atuais, vamos priorizar o rolezinho legislativo ao invés dos rolezinhos políticos e sem descambar para irresponsabilidade fiscal. Entre as prioridades, a aprovação do Plano Nacional de Educação, o refinanciamento da dívida dos estados e municípios e a atualização da Lei de Execução Penal e do Código de Defesa do Consumidor. O presidente também insistiu na necessidade de uma reforma política. É o que podemos chamar de unanimidade estática. Todos são favoráveis, mas ela não deslancha no Congresso Nacional. Poderíamos, portanto, aproveitar a eleição de 2014 para ouvir sim a população brasileira. A reforma política no Brasil só será realidade acompanhada da chancela social.